A TVU, a nova TV dos gaúchos, realizou o evento para divulgação da programação 2017 da emissora. No Grêmio Náutico União, na terça-feira, dia 13, nós estivemos neste evento muito concorrido. Ao meu lado, Fortunati, nosso coquetel da TV Urbana. Prefeito, que alegria poder falar contigo, mesmo a gente sabendo que estamos vivendo um momento complicado no nosso estado, principalmente Porto Alegre, enfim. Temos que ter um pensamento positivo e 2017 está aí. Com certeza, é por isso que estou aqui, para confraternizar, para pensar nas coisas boas, energia positiva. Estamos sofrendo com dificuldades, é uma crise nacional sem precedentes, crise ética, moral, crise política, crise econômica. Mas a gente não pode se dobrar a isso. Nós temos que pensar nas coisas boas, entender a crise para enfrentá-la. E a TVU está fazendo isso, com uma nova programação, com uma programação fantástica, com o lançamento dessa programação na noite de hoje. E por isso que estou aqui, exatamente para apostar, junto com todos os telespectadores, junto com toda a equipe, de que no ano de 2017 a TVU realmente vai voar cada vez mais. Que alegria, bom te ver. Da mesma forma, muito bom te ver. Um grande abraço. Ao meu lado, a minha querida chefinha amada, me diz uma coisa, qual o sentimento TVU 2017? Vamos bombar, programação maravilhosa. Isso aí tudo, estamos muito felizes. Sentimento de felicidade, de agradecimento, gratidão com nossos parceiros. E vamos aproveitar a festa. Fafá, o que o telespectador pode esperar da TVU em 2017? Eu sei que vem novidade por aí. Isso, cada vez mais estamos investindo na produção local, com produtores independentes e programação própria da TV. E só a gente maravilhosa, gente, com conteúdo e talento, que é o principal. É a nova TV dos gaúchos. Então tá, brigadão. Um beijo, aproveita a festa. Guaracia Andrade, nosso diretor. O que podemos esperar para a 2017 TVU bombando novidade? Poxa, eu espero que venha muita coisa boa por aí, muitos programas tão bons quanto o de vocês, né? Que a gente possa ter muita atração e muito entretenimento para esse público gaúcho que merece, né? A gente pode realmente contar desde o programa de vocês, do Consumidor RS, com todos os programas que a gente está trazendo para a TVU, com muita, muita, muita credibilidade e muita informação, né? E a qualidade acima de qualquer coisa. A gente nota que o gaúcho, ele tem essa sede pelo novo. E a nova TV do gaúcho está aí para mostrar isso. E a gente não pode perder esse momento, porque esse momento é muito especial. Por quê? Porque a gente está entrando num momento que as pessoas estão precisando de mais qualidade, mais informação do que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para nós, né? Sucesso, obrigada. Para nós. Beijo grande. Valeu, obrigado. Lídia Alf, RP, prestigiando a abertura da nova programação da TVU. Lídia, me diz uma coisa, eu sou tua fã no que diz respeito a estilo. Eu quero saber aonde que foi feita essa produção toda linda, esse cabelo, essa make. Me conta um pouco. Boa noite, Fernanda. Então, essa produção toda foi feita na Estilicato Primer, que fica ali na Ramiro Barcelo, a proprietária Bruna Guma, minha grande amiga, que me embelezou hoje para essa noite maravilhosa nesse coquetel da TV Urbana. Querida, é um prazer revê-la. Obrigada, querida. Beijo. Beijo.